O Flutter está ganhando cada vez mais espaço nas atualizações do sistema operacional Ubuntu. Então nesse vídeo eu quero compartilhar uma novidade com vocês sobre o uso do Flutter no Ubuntu. Fala galera, beleza? No começo de 2023, o Ubuntu anunciou que o seu novo instalador, o instalador do sistema operacional, foi inscrito totalmente em Flutter. E alguns meses após esse lançamento, parece que um novo app especificamente para o Ubuntu vai sair utilizando o Flutter. Mas antes da gente falar dessa novidade, eu peço que você se inscreva aqui no canal, pois toda semana nós divulgamos novos vídeos como esse, que vão te ajudar a crescer na carreira. E também considere deixar o like aqui para apoiar o nosso canal e para que ele cresça dentro do YouTube. Bem pessoal, então a novidade que nós temos é que a nova loja de aplicativos que vai vir dentro do sistema operacional do Ubuntu, nas próximas atualizações, ele foi inscrito totalmente em Flutter e o projeto está bem bacana. Bom pessoal, e a demonstração e o review dessa nova loja que virá no Ubuntu, ele foi feito ali pelo canal do Diolinux, o canal Diolinux Labs. Eu vou deixar aqui o vídeo na descrição. Depois que acabar esse vídeo vocês podem ver lá o review completo dele. E basicamente pessoal, como vocês podem ver aqui, ele vai mostrar toda a loja desenvolvida de forma nativa ali, onde você consegue buscar os aplicativos, onde você consegue fazer a instalação, você consegue mudar o tema para claro, escuro, usar categorias, enfim. E aí muitas pessoas, não só o Diolinux está falando que essa loja está muito melhor, muito mais performática, muito mais bonita do que a loja, vamos dizer assim, nativa que vinha no Ubuntu. Basicamente aqui, essa é a loja, então veja que você consegue ter categorias de apps, você consegue instalar os apps ali, basicamente no Ubuntu. Você consegue fazer buscas e é legal, pessoal, que as buscas são praticamente instantâneas ali dentro do projeto. Então eu recomendo depois vocês darem uma olhada, entrando aqui na pasta Lib, aí vocês já vão reconhecer aqui toda a estrutura do projeto aqui, feito em Dart, ou seja, usando o Flutter. Então pessoal, esse foi um vídeo mais rápido para mostrar para vocês esse novo uso do Flutter dentro do Ubuntu, e também para evidenciar o uso do Flutter também no desktop, que muitas vezes a gente não fala muito, fica preso ali no Android, no iOS, mas o Flutter é compilado também para web e para desktop, então é legal a gente trazer esses novos usos e mostrar o quanto o Flutter está crescendo e está sendo adotado em outros sistemas. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui para apoiar o canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Tchau, tchau.